Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Pelúcio, o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios da dancinha do TikTok aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanios TikToker aqui comigo hoje, porque nós temos que trazer mais conteúdo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso. Sim, rapaz, está acontecendo aí a Japan Expo nesta semana, né, começou aí no dia 14, e nós tivemos lá novos conteúdos de Street Fighter 6 aparecendo, incluindo coisa aí de TikTok, que vocês vão entender daqui a pouquinho o que a gente está falando. E também tivemos aí, cara, pelo menos que a gente viu, né, nesse período que eles estão mostrando o conteúdo de Street Fighter 6 pra nós, o primeiro combo monstruoso que dá pra gente poder fazer, utilizando ali os recursos que o game nos oferece, entendeu? A barra de drive e tudo mais. Então a gente vai mostrar tudo isso aqui pra vocês, conversar um pouquinho a respeito disso, principalmente dessa parte das possibilidades de extensão de combo que o jogo traz. Então já deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, isso, pessoal, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alano, deixa eu trocar a nossa tela pra galera começar a acompanhar aqui esses conteúdos e a gente começar a conversar também a respeito disso, que é o seguinte, pessoal. Nós estamos aqui no perfil do Twitter do Matthew Edwards, que é o gerente de marca da Capcom, que está acompanhando a Japan Expo, entendeu? Se vocês acessarem o perfil dele aqui no Twitter, ele tem postado várias coisas, várias fotos lá, da cobertura do Street 6 nesse evento, fotos do stand, mó bonitão lá, com paredes ali, com as artes da Chun-Li, do Ryu e tudo mais. Então tá bem legal. Sugiro que vocês acessem o perfil do cara pra vocês acompanharem tudo isso, caso vocês queiram, claro, né? E aí, o negócio aqui é o seguinte, além desses tweets dos stands e tudo, ele postou alguns momentos, Alano, que estão acontecendo na Japan Expo, e um deles foi esse aqui, fazendo referência a TikTok, né, que a gente tá comentando aqui no início do vídeo. E ele diz aqui o seguinte com relação a esse acontecimento, ó. Vi um dos participantes conseguindo uma vitória perfeita com o Luke e pedi que fizesse de novo pra que eu pudesse capturar. Luke é definitivamente da geração TikTok. Agora estou me perguntando como são as outras animações de vitórias perfeitas. E aí, meus amigos? Nós tivemos isso daqui, Alanis, ó. Luke acabou de fazer uma vitória perfeita e ele manda uma dancinha antes da luta começar, do segundo round, no caso, né? Isso é uma das outras coisas que a gente não sabia que tinha, é um recurso novo que eles estão implementando aí, né? Uma animação nova, vamos dizer assim, pra poder diferenciar mesmo, deixar o negócio mais divertido, né? Mais agradável pra quem tá jogando. E a gente tem o Luke fazendo essa dancinha e é como o Matthew disse, como que deve ser a animação, Alanis, dos outros personagens quando rola uma vitória perfeita, hein, cara? Eu achei muito legal essa ideia de animação diferente. Gente, essa do Luke me surpreendeu demais, né? Apesar deles colocarem no perfil que ele é o cara da internet, o cara do stream e tudo mais aí. Sensacional a ideia. Como a gente já vê algumas referências claras da Street Fighter 2 e da Street Fighter 6, por exemplo, a Chun-Li, quando ela gasta a barra de drive inteira dela, a posição de luta dela vira a posição de luta que ela usava no Street Fighter 2. Deixa de ser aquela postura que a gente vê no 6. Então, eu acredito que nem todos os personagens vão ter um negócio tão extravagante quanto o do Luke. Pode ser que boa parte seja realmente uma postura de vitória relacionada a alguma coisa lá do Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, série Alpha. Até mesmo o Super Gen Fighter Mini Mix lá, né? O Pocket Fighter da vida. Eu acredito que possa ter algumas referências a esses jogos mais antigos, né? Por exemplo, no caso do Gaio lá, a gente já viu que na postura de vitória do segundo round ali, ele tá penteando o cabelo. Pode ser que no Perfect ele faça aquela pose que ele tira a dog tag assim e levanta, sabe? Na hora de comemorar. Sim. Então, eu acho que eles vão ir um pouco pra esse lado com alguns personagens. Sim, exatamente, cara. E eu acho isso muito legal, cara. Bem divertido, né? Vamos dizer. Porque eles já tinham implementado os diferentes taunts, né? Pros personagens. A gente trouxe pra vocês aqui um videozinho com todos os taunts e todos os super arts, né? E a gente viu que tem mais ou menos uns 3 taunts, 2, 3 taunts eu acho que a gente pode escolher. Eu acredito, eu, né? Durante ali a parte de seleção de personagens. E aí eles vão e mostram pra gente que essa parte de vitória perfeita também vai ter uma animaçãozinha diferente. Pra justamente entreter quem tá jogando ali no momento e também quem tá assistindo, né? Porque pode ser que aconteçam coisas inusitadas. A gente não sabe se vai ser somente essa dancinha pro look. Pode ser que seja um negócio meio que configurado ali que vai alternando, entendeu? Vai alternando ali as animações que ele faz. Mas, por enquanto, a gente tá ligado que é apenas uma só pelo que eles mostraram aqui pra gente, né? Então, é bem legal mesmo, bem divertido. E aí, Alanios? Nós temos uma outra coisinha pra demonstrar pro pessoal aqui com relação ao combo monstruoso que já descobriram aí, já fizeram para o Street Fighter, entendeu? Deixa eu trocar a minha tela mais uma vez aqui pra vocês verem, ó. Que é o seguinte. Novamente no perfil do Matthew, vocês podem ver aqui. Ele colocou aqui, ó. Seguinte. A melhor coisa que vi hoje. Um participante me pediu a combinação mais longa que eu poderia pensar para a Jamie. Eu disse a eles que quatro loops eram possíveis com Drive Rush e Level 2 Super, sem nenhum dano. Obviamente, porque escalona pra caralho. Vocês vão ver aqui daqui a pouco. Aí aqui ele diz que eles conseguiram fazer esse loop três vezes, né? E aí ele fala que ele respeita muito isso e tal. Que os caras estavam ali animados pra poder saber que tipo de combinação mais poderosa a gente conseguiria fazer. E aqui vocês já estão vendo o negócio rolando, o videozinho, né? A gente pode ver aqui, ó. Deixa eu até voltar pro início pra vocês conferirem. Olha só. Ele começa a bater Drive Rush. Começa a bater Drive Rush. Começa a bater de novo. Ativa o Super Art nível 2, se eu não me engano, que é o da bebidinha, né? E aí ele manda o nível 1. Pelo que eu entendi é isso, né? A gente pode ver as barras ali embaixo, no canto esquerdo, ó. Nível 3. Beleza. Drive Rush, Drive Rush. Acabou com a barra de Drive. Na verdade, a gente tá confundindo. A barra que ele tá gastando é a que não tá aparecendo pra gente. Porque ele tá batendo no Player 1, tá vendo lá? Então a gente não tá conseguindo ver. Mas é que nem o Matthew falou. É uma combinação que você faz com o Super Art 2, entendeu? Ou seja, quando ele ativa aquele negócio da bebidinha, até onde eu me lembro, gasta assim uma barra. E aí depois ele utiliza o nível 1 em sequência, entendeu? O nível 2 que ele utiliza ali, o Super Art, é pra poder justamente continuar o loop. Porque a barra de Drive dele, Alannis, ó. Se vocês repararem ali em cima, ó. Cara, o Drive Rush consome 3 quadradinhos de Drive, entendeu? E são 6. Ou seja, 2 Drive Rush acabou sua barra de Drive. Então, é aquela parada que a gente sempre comenta também, né, Alannis? A gente comentou alguns vídeos pra trás. Do risco recompensa. É um combo da hora pra caramba? Sim. É eficiente? Não. Porque a gente vê que aqui, ó. Ele faz 20 e tantos hits, mas olha a quantidade de HP que gasta aqui, mano. Numa situação de o personagem tá morrendo e você tá numa situação complicada também, pode ser interessante. Mas isso aqui também é só um exemplo do que dá pra fazer, né, Alannis? Porque imagina as outras combinações fortes que a gente pode fazer com golpes fortes e tudo mais, porque aqui ele só fez com um soco fraco. Então, realmente escalona muito, porque ele só fez com um golpe fraco. Dá hora pra caramba e é uma coisa que a gente não tinha visto ainda acontecendo nos gameplays, mas a galera utilizando o Drive Rush dessa forma. A primeira coisa que me veio na cabeça agora foi... Eu tô imaginando o Daigo fazendo os bagulho com o Gaio, mano. Vai lá e dá as porradinhas colocadas dele, ativa o level 2 ali, dá aquela bufada e já começa a mandar os Sonic Breaks muito loucos ali e aí já dá aquela corridinha e pá, eu falei, nossa, mano. O Daigo vai fazer estraga esse esquema aí. Oh, vai ser absurdo. Mas, em contrapartida, tem aquele lance que a gente tinha comentado até antes de gravar, né, que você olha a vida do cara, você taca a barra cheia, aí apareceu a oportunidade, aí você começa a combar e fala, mano, vai levar tudo isso aqui. Aí você bate, 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 bate. Na hora que você termina de bater, o cara não morre, tá ligado? Pois é, cara. Você começou com um soco fraco e o bagulho escalou demais. E aí, meu amigo, aí você senta, solta o controle e liga o modo espectador porque o comeback vai vir e você não vai conseguir segurar, você vai estar vulnerável, entendeu? E o cara vai estar no ódio. A gente tem essas situações, né, onde, por um lado, você consegue estender e tal, e numa situação de risco ali, até fazer o comeback, dando o seu cara estar com pouca vida, mas você precisa estar muito ciente do que você está fazendo, se vale a pena ou não, né? E essa questão do risco e recompensa, eu acho que vai ser muito grande em Certified 36. É onde tudo vai ficar muito mais legal e aí a gente vai conseguir fazer algumas jogadas e ter uns matches muito divertidos, sabe? É a questão da estratégia, mano, vai estar muito presente, assim, dentro do jogo, porque a gente tem os recursos, como a gente viu ali, porém, eles consomem bastante do que a gente tem de recurso pra se defender e atacar, entendeu? Que é a barra de drive. Então, dois drive rushes, mano, já consumiu as seis barras de drive inteiras e você já fica numa situação bem complicada. Além de você não ter recurso defensivo e ofensivo pra poder usar, graças ao drive gaud que você tá esgotado, você tem a possibilidade de tomar porrada e stunar ainda e o cara emendar um combo gigantesco em você. Então, realmente, é uma questão de avaliação ali de estratégia pra ver qual que se encaixa melhor. Muito legal, muito legal mesmo essas novidades aí que eles estão trazendo pra gente. Esses pequenos trechos de gameplay, coisas que a gente ainda não tinha visto, né, na Japan Expo. E pode ter certeza, pessoal, que vai ter muito mais coisa de Street Fighter 6 ainda por vir, porque tá rolando o evento e a gente ficou sabendo que tá rolando algumas partidas de exibição lá, tá galera deles chamando o público pra poder jogar e tudo. Então, a gente deve ter muitos footage de gameplay novos aí aparecendo durante a semana, que obviamente a gente vai trazer pra vocês aqui pra gente poder ver o que que tem de diferente, entendeu? Comentar algumas outras coisas, ver se tem algumas estratégias diferentes, uso de recursos diferentes do Street 6 e tal. E lembrando que no final do mês tem a San Diego Comic Con, que vai ter o painel dos desenvolvedores, e a Evo também no início de agosto, onde teremos anúncios novos de Street 6. Então, esperem muito conteúdo do jogo aqui no canal, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam. Não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficar por aqui, um beijo pra todos vocês aí e até mais e rumos!